O que é necessário para voçar o portador? Seis. Me deixa viver, por favor! Socorro! Eu quero ver o sol nascer de novo! Tô detectando outro sinal. Eu quero ver o sol. Eu quero ver o sol. Eu quero ver o sol. Isso vai acalmar meu estômago. Eu quero ver o sol. 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 Não foi feita para escalar montanhas, né? Eu quero ver o sol. 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 Eu quero ver. Eu quero ver o sol. Nutritivo. O sinal deve estar vindo daquele pescoço. O sinal deve estar vindo daquele pescoço. O sinal deve estar vindo daquele pescoço. Estou pronta, como sempre. Estou pronta, como sempre. Estou pronta, como sempre. Estou pronta, como sempre. Alguém? Por favor, me ajuda! Estou pronta, como sempre. Estou pronta, como sempre. Estou pronta, como sempre. Estou pronta. Estou pronta. Estou pronta. Estou pronta. Estou pronta. Vamos lá. Nem acredito que uma nora riscou a vida por mim. Obrigada. Depois eu preparo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É melhor prevenir. Vamos lá. 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 Ah, caiu! Graças a você, a vida me deu uma segunda chance. Obrigada. Ah, caiu! 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 Ah, caiu!